Cantanhede é uma importante instituição que presta apoio através das suas várias valências a várias franjas da população, desde a primeira infância até à população mais sénior. A instituição marca a presença aqui na Expo FACIC e comigo tenho o provedor Rui Rato, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede, que nos vem dar mais detalhadamente aquilo que é a atividade desta instituição tão importante que já leva 450 anos de trabalho e que inclusivamente recebeu fresquinha uma medalha de mérito do município, agora por ocasião do Dia do Município. Muito boa noite, foi Rato que está aqui já comigo. Pergunto-lhe, comece precisamente por aí, chegam aqui à Expo FACIC com essa medalha recebida do município ainda há poucos dias, isto é muito o sinal do reconhecimento que se tem pela instituição? Sim, eu quero agradecer ao Dia do Conhecimento da Presença e quero também dizer que não é só um mérito, é uma medalha de mérito, é uma medalha de ouro da cidade e portanto é talvez um reconhecimento maior que a cidade de Cantanhede dá à instituição e pela primeira vez, ou seja, em 450 anos, muito desorgulha ter recebido esta medalha de ouro que não tínhamos e que achamos que realmente foi um reconhecimento da própria comunidade, através da sua Câmara Municipal, à instituição mais antiga do Conselho. Demorou um bocadito? Demorou um bocadito a ser reconhecida, mas tem vários fatores, ou seja, as misericórdias atuam sempre num aspecto mais discreto, num aspecto em que realmente não tem que necessariamente ser uma exposição fácil e por isso também o reconhecimento muitas vezes não é feito diretamente, até porque muitas vezes também fazem parte, os órgãos diretivos da misericórdia fizeram parte também da Câmara Municipal e portanto havia uma certa, digamos assim, uma interação das duas instituições e portanto neste momento penso que é um reconhecimento em que nos honra. E oportuno tendo em conta a vossa idade, não é? 450 anos. É, a misericórdia é um bocadinho mais antiga, tem a razão quando diz que se fundou em 1521, mas digamos que o seu certificado de nascimento é dado em 1573, através de uma carta regia e por isso, nesse aspecto, sim, há uma atividade anterior a essa data, mas realmente em termos oficiais é a data do seu nascimento. E outra coisa não seria de esperar, tendo em conta toda a vossa vasta atividade, que não viessem aqui à Espofa e que dar a conhecer um bocadinho o que é o vosso trabalho. Como é que é feita a vossa participação? A participação tem sido desde o início, ou seja, os próprios fundadores desta feira, na altura o doutor Albano Baixo Sousa, que era presidente da Assembleia Geral da Misericórdia e o vice-presidente da Câmara, que é o doutor Diamantino, que era o provedor da Santa Casa e portanto está muito ligada desde o início a Santa Casa a esta feira, que é uma feira que expõe principalmente setores como a agricultura, o primeiro e o segundo setor, mas que esteve sempre presente a parte social. Esta parte do pavilhão da educação e da social sempre esteve presente nesta feira e quais nós nos envolvemos sempre, que fomos chamados a intervir. Não só no aspecto também de mostrar, digamos assim, aquilo que é feito na Santa Casa, mas também toda a parte social do Conselho é a resposta e a parte educativa também. Portanto, é a nossa vontade sempre participar nesta feira, não sendo uma feira ligada ao terceiro setor especificamente, mostra também, de alguma maneira, aquilo que é a ação social destas instituições todas, não só da Misericórdia, neste Conselho. E aqui a quem nos vê e a quem nos ouve, como é que apresenta então o vosso trabalho nesta área social? Como deve calcular, em 450 anos temos diversificado bastante as nossas respostas. Eu costumo dividir aquilo que é a ação inicial, digamos assim, os compromissos que através da Misericórdia de Lisboa se espalharam por todas as Misericórdias do país, e que são as 14 obras de Misericórdia, mas que num momento só, num aspecto caritativo cristão que era feito no início, começou-se a diversificar as respostas, em que, por exemplo, no século passado tivemos um cariz das redes hospitalares do país, fomos quase responsáveis de toda a rede hospitalar, portanto, num grande aspecto vincado na parte da saúde, mas depois do 25 de Abril, há 40 e quase 50 anos, temos uma grande intervenção na ação social deste Membro de Misericórdia, com as IPSS, que a partir daí fizeram esse desenvolvimento social. Portanto, e no fundo trata-se de adequar a resposta social às necessidades da população. Então, presentemente, como é que me elenca toda a vossa oferta? A Misericórdia de Catanheda está dividida em três setores diferentes, ou seja, principais, que é na parte da área da educação, na parte da área social e também na área da saúde, nomeadamente na área social, desde o apoio domiciliário, o centro de dia, como os lares residenciais, e na educação, com a creche e o jardim de infância, em que estão inscritas cerca de 280 crianças deste Conselho, portanto, representando uma grande fatia daquela que é a faixa etária e infantil deste Conselho. Então, quantos são os utentes? Vocês dão resposta a quantas pessoas? Eu posso dizer que, diretamente, são quase 550 utentes, diariamente. Entre crianças? Entre crianças, adultos e doentes. E doentes, porque vocês também têm os cuidados continuados, não é? Os cuidados continuados na área da saúde. Mas também, indiretamente, apoiamos cerca de 200 famílias através do PIO-PMC, que é um programa de distribuição de géneros alimentares, em que somos coordenadores para o Conselho de Cantanheda e para o Conselho de Mira. Portanto, temos uma atividade bastante grande também nessa área e, portanto, também tem um grande cariz social naquilo que são as carências sociais deste Conselho. Sente-se uma referência a nível social? Eu posso dizer que sim. Não ligamos muito a números, não é uma coisa em termos daquilo que fazemos, mas é um peso, eu posso dizer, a nível nacional, o peso das IBSS, de toda a parte da ação social, representa quase 3% do PIB nacional. E, portanto, neste Conselho terá também o seu peso nessa quarta parte, uma vez que também é um Conselho que é bastante servido em termos de IPSS, tem cerca de 25 IPSS, portanto, uma larga fatia daquilo que é a ação social do Conselho. E esse peso sente-se também ao nível da empregabilidade, porque as misericórdias são, por norma, grandes empregadores nas regiões onde se inserem, também é o vosso caso? É, é o nosso caso. Nós empregamos diretamente 170 colaboradores, mais alguns colaboradores também que têm outro vínculo, mas que são um grande peso, porque são 170 famílias, portanto, são algum peso em termos... Nós podemos dizer que as misericórdias, pela sua dimensão em relação às outras instituições, de uma maneira geral, podemos dizer, são quase 20 mil as IPSS no país, empregam 200 mil colaboradores, mas só as misericórdias, que são 388, empregam quase um quarto, ou seja, 25 mil colaboradores. Portanto, vejam o peso que terá as misericórdias, apesar de serem um número inferior, vê-se só a dimensão que elas representam para cada um dos conselhos. Olha, uma última questão, desafios, o que é que se coloca? Os desafios são sempre grandes, não podemos dizer, mas também estes desafios muitas vezes não é só naquilo que é as novas respostas, as novas atividades, as novas solicitações, mas também aqueles que são os desafios de sustentabilidade, de garantias, de rentabilidade de algumas respostas, porque é só através de um serviço rentável que nós podemos fazer um serviço mais de qualidade e por isso também gostaríamos que realmente essa sustentabilidade fosse garantida de alguma maneira, de um equilíbrio em que o Estado também é responsável, porque nos dá essa possibilidade e a responsabilidade de fazer esse serviço pelo próprio setor público e que nós fazemos e que muitas vezes não é compensado, porque está aquém daquilo que é os custos inerentes a cada um dos serviços. Portanto, seria necessário um bocadinho mais de abertura do Estado, não é? Sim, nomeadamente a nível central, mas também agora pela distribuição das competências para o poder local, que fosse vista através também daquilo que é o poder local, em termos de proximidade, aquilo que são as necessidades de cada uma das empresas. adequação àquilo que são as efetivas necessidades que vocês dão resposta, não é? Sim, é óbvio que há muita diversidade, ou seja, podemos repartir todas as instituições que estão no litoral, as que estão isoladas no interior, aquelas que dão respostas a respostas que são muito mais exigentes em termos de custos. Mas no atual, digamos assim, atualmente, com as dificuldades que nós tivemos pós-Covid e também a nível daquilo que é a inflação, com os custos de energéticos ou até mesmo com os custos de géneros alimentares, são tudo coisas que, de alguma maneira, representam um grande encargo para estas casas. E, portanto, se vivemos sempre no limite da sustentabilidade, qualquer alteração daquilo que é o meio de rentabilidade transforma um quebra-cabeças, nomeadamente para responder àquela solicitação de quais são os projetos, quando nós temos muitas vezes só aquele projeto que é sustentar-nos o melhor que pudermos numa situação em que estamos a viver atualmente. E já é um grande desafio, não é? Já é um grande desafio. Rui Rato, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede.